Pedi pra ela entrar, a ti de me conhecer Ela me contou, seus panos da pintura Por onde ela passou Eu sem um preconceito, com amor eu ia sentir No meio de a dia de, com ela eu me agradeço Mas num dia, sempre um dia, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por causa do tio Pão E tua casa que eu aceitei